Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliário de Joatuba e nós estamos hoje aqui no bairro Masterville, em Sarzedro. Um dos melhores bairros, um dos mais procurados aqui da cidade para se morar. Eu vou mostrar para vocês aqui um lindo duplex, três quartos, sendo dois com sacada e o quarto de casal frontal com suíte. Acabamento excelente, todo em porcelanato, um imóvel de esquina aqui, local super valorizado, um bairro excelente. E outra, pessoal, toda a descrição do imóvel está aí abaixo, tá joia? E esse imóvel está em promoção de R$370 mil por R$330 mil. Quer mais? Aceita financiamento bancário em qualquer banco, tá joia? Vamos começar mostrando esse lindo imóvel pela fachada. O passeio aqui, todo calçado, uma linda fachada no muro, já tem o chapéu do muro protegendo a pintura em período de chuva, tá bom? E antes de conhecer a parte interna do imóvel, chama a vinheta. Vamos lá, pessoal, entrando aqui no interior do imóvel. Nós temos aqui o portão de garagem e você tem aqui a sua vaga aqui, ó. Já tem uma sacadinha aqui, já dá para aproveitar aqui como cobertura da sua vaga. Você vai simplesmente prolongar aqui, levantar um muro talvez, prolongar aqui o telhadinho para a sua vaga ficar aqui coberta, tá bom? E tem umas medidas para vocês, tá? Está aqui as medidas. Vamos lá. A parte frontal aqui do imóvel, antes de entrarmos na sala, olha só para você ver, tem a sacadinha aqui que dá toda a proteção aqui ao você chegar no seu veículo. Você abriu a porta, você vai estar protegido, entrou aqui, já tem um piso aqui, ó, um porcelanato acetinado, tá? Não escorrega, tá bom? Para você ter acesso à sua sala. Olha só, água individual, o muro da parte externa, interna, todo rolado em textura, é uma pintura especial aí para a fachada, hidrorrepelente à água, luz também individual. É um duplex de esquina, pessoal, não é geminado, tá bom? Excelente. Corredor aqui, ó, 1,33m de largura, tá bom? Vou mostrar agora a parte interna, vamos conhecer o interior do imóvel. Nós entramos na sala, nós temos uma linda porta, né? Em vidro temperado, uma parte fixa, uma parte móvel de correr, tá? O vidro temperado é de 8mm, transparente, muito bacana. Qual que é a vantagem do vidro temperado para as janelas anteriormente? Pessoal, só limpeza, manter limpinho aí, dá todo um charme, não exige manutenção, né? Faltando limpar, né? Então é fácil de zelar, de cuidar e dá todo um charme, proteção aqui em períodos de chuva também. Realmente é bem feito, bem isolado. Pé direito aqui, alto, nós temos aqui as medidas da sala para vocês, tá bom? Então, disposição de tomadas, interruptores por todo o cômodo, tá? À vontade. Pontos de internet, tem pontos de TV para você passar, tá? Interruptor aqui, ó, tri-way, tá joia? Acendeu lá, você apaga aqui. Nós temos esse corredor de acesso, nós vamos mostrar por último o segundo pavimento. O banheiro aqui, ó, olha só que legal. Nós temos aqui um lavabo, na verdade, né? O banheiro mais para vis... O lavabo geralmente é mais para visita, né? O qual não tem o chuveiro. Então tem aqui um lindo revestimento, tá? Um porcelanato muito bonito, em 3D de fundo, um tom cinza escuro, um vaso com caixa acoplada, o piso em porcelanato e o lavatório em granito para vocês. Esse espaço aqui, pessoal, olha, tem que ter um interruptor aqui, ó, tem que ter um ponto de luz. O que você pode utilizar aqui, ó? Fazer um fechamento aqui em MDF e você pode guardar aqui material de limpeza, pode utilizar aqui para guardar alguma coisa. O duplex, nós temos este quarto aqui, térreo, tá? É uma boa opção para você que não gosta de subir escadas. Então você tem um quarto aqui na parte de baixo, tá? Muito bonito. É um porcelanato aqui, ó, um tom amadeirado, né? Um tom amadeirado muito bonito, até mesmo combinando com as portas. Está aqui para vocês a medida. Janela de correr que dá visibilidade aí para o quintal. Vamos mostrar agora a cozinha. Olha que linda cozinha. Granito preto São Gabriel, rodopia, as pingadeiras, tudo no granito. O padrão de janelas e portas deu para se perceber que é tudo igual, o mesmo padrão de acabamento. Nós temos aqui o quadro de chaves, tá? Olha o porcelanato aqui branquinho, o revestimento de toda a parte da cozinha até o teto. O porcelanato é o mesmo da sala, muito bonito, tá? O porcelanato polido. E está aqui para vocês a medida. Saindo da cozinha, você tem aqui o acesso para a sua área de serviço. Olha só, um imóvel novinho, tem pequenos detalhes de acabamento para terminar, parte elétrica, torneiras, algumas coisas da parte hidráulica, tá bom? Então, sua área de tanque, você tem aqui o espaço da máquina com tomada para ligar a sua máquina de lavar, o ponto para ligar a torneira e a saída de água ao lado de um tanque de um bojo. E nós temos a medida aqui dessa área de tanque e todo esse espaço aqui do quintal. Está aqui para vocês. Agora, pessoal, nós vamos conhecer o segundo movimento. Nós vamos mostrar para vocês, já subindo aqui nas escadas, as escadas todas revestidas aqui, espelho e degraus, rodapé, tudo no granito preto, São Gabriel. O guarda-corpo aqui no vidro temperado, transparente, de 8 a 10 milímetros. Esse aqui é bem grosso. Parece ser 10 milímetros, tá bom? Então, chegamos aqui nesse patamar, nós vamos ter acesso aos dois quartos e nós vamos sair diretamente no banheiro social. Vou mostrar para vocês primeiro o banheiro. Tenha disposição de água quente, já tudo, você não precisa quebrar para passar tubulação. Está aqui a disposição para água quente, tá bom? É claro! O nicho aqui embutido, as bordas aqui, muito bacana, né? Este acabamento é o mesmo granito também, combinando com o lavatório. Olha, como eu disse, está faltando a torneira ainda para ela ser instalada. Hein? Tem o espaço do box, o piso está com a caída bacaninha. Tem aqui o ralinho e o ralinho, quando você colocar o box aqui, vai cercar a água, lavou, a água vai escoalar. Caixa acoplada, olha aí, tudo funcionando para vocês. Está aqui a medida do banheiro. Vou mostrar agora o quarto dos fundos e com sacada, como eu disse. Olha que piso bonito, combinando com o piso do quarto de baixo. Está aqui para vocês a medida deste quarto, lindo quarto, espaçoso, arejado e te dá visibilidade para a rua aqui na lateral do imóvel. Olha só! Se você quiser pôr uma redinha, você põe um ponto lá e outro aqui, dá para você balangar aqui tranquilamente, curtir aqui. Acordou de manhã, dá uma espreguiçadinha. Chegou a tardezinha, não vou deitar agora não, toma um ar aqui, coloca uma redinha ou pode pôr aqui um sofazinho. Tem as medidas para vocês aqui, dá para você planejar aqui o seu conforto, tá bom? Respirar aqui um ar puro, curtir aqui o bairro, tá bom? Muito bacana, só casas boas, né? Comércio, tudo pertinho para vocês. Excelente imóvel, guarda-corpo também, né? A estrutura em alumínio e o vidro temperado. E agora é o charme do imóvel, hein? Esse lindo quarto de casal, o piso com o mesmo acabamento, padrão, ficou muito bacana essa combinação, né? De revestimentos, ficou muito legal. Construtor aí, tá de parabéns e desde já agradecer aí pela confiança, pela amizade e a parceria com a Carlinhos Imobiliado de Uatuba. Então a gente está trabalhando esse imóvel aqui, ó. Não perca, pessoal, a oportunidade aí, promoção este mês aí para você adquirir este imóvel, hein? Última unidade aqui neste valor, tá? Está promocional e está de esquina. Vou falar para vocês a medida deste quarto, tá? Separadamente. Esta aqui é a medida do quarto. Agora eu vou falar para vocês a medida da sacada. Olha aí, pessoal, ônibus na porta, viu? O bairro aqui é muito bom, tem uma estrutura muito boa. Ônibus coletivo, ônibus de empresas, tudo passa aqui, ó. Olha a sacadinha aqui, ó. De frente para a rua, a rua lateral, tá? Você olha aqui, ó, a vista, você tem mais prédios, muitas construções, casas de médio e alto padrão para vocês, tá? Joia? Está aqui a medida para vocês da sacada. Olha a textura aí, rolada também. Toda a fachada do imóvel, tá? Essa cadinha aqui de laje. Telhado embutido, tá, pessoal? Vamos lá. Agora nós vamos mostrar para vocês a suíte. Suíte, o mesmo padrão de acabamento do banheiro social, tá? E do lavabo do térreo. Mesmo revestimento, nicho embutido, disposição para água quente, tudo bonitinho, regi geral. Ali tem o ponto da ligação do chuveiro, a janelinha de correr. Aí é o pavão, só instalar e colocar a lâmpada. O ralinho aqui, o ralinho lá, colocou o box, que ainda está bonitinho. Vaso, tudo novinho. Lavatório aqui, muito bacana, ficou bem feito o trabalho aqui, ó. Mas o rapaz da mamoraria aí tem as manhas. Ficou muito bacana essa junta aqui, ó. Essa esquadra aí, ficou muito legal, beleza? Ficou muito top. Uau! Falta só instalar a torneira. E está aqui para vocês a medida deste banheiro aqui, a suíte do imóvel. E aí, pessoal, você gostou desse imóvel? Então agenda já e garanta a sua conquista, realiza o seu sonho em 2024. Começar o ano aí morando bem. Uma casa que te dá todo o conforto. Excelente. É só você trazer os seus móveis aqui, ó. E viver feliz, tá joia? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Espero que em breve estaremos aqui apresentando novidades para vocês. Mas essa aí veio aí, ó, do forno, pelando para vocês aí, ó. Oportunidade mesmo. Preste está excelente, tá joia? 40 mil de desconto. Financiamento bancário. Só fazer a simulação, agendar a visita nos telefones abaixo. Deus abençoe, pessoal. Fica com Deus. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.